Meu pai e minha mãe se conheceram na Faculdade Nacional de Direito, foram começar a vida no interior. Minha mãe era judia, de origem judaica, de uma família que havia vindo da Grécia. E eu faço esse registro porque isso teve alguma importância no desdobramento da minha vida. Quando eu tinha aí uns cinco anos, o meu pai passou num concurso para o promotor de justiça e a nossa família muda de vassouras para o Rio de Janeiro. E aí, da circunstância, Marcelo Dias, minha mãe ser judia, eu não podia estudar nos principais colégios que havia no Rio, que eram Santo Inácio, Santo Agostinho, São Bento, São José. E, portanto, eu tinha que entrar para uma escola pública. Havia duas escolas públicas destacadamente boas no Rio naquela ocasião. Uma federal, que era o colégio Pedro II, e outra estadual, que era o colégio Pedro Álvares Cabral. Portanto, ao chegar no Rio, eu me preparei intensa e arduamente para o exame de admissão, porque eu tinha que passar para uma dessas duas, que eram as que valiam a pena. Eu fiz muitos concursos na minha vida, para professor, para procurador, mas essa provavelmente foi a prova mais difícil que eu fiz, o admissão para entrar no colégio Pedro Álvares Cabral. E fiz toda a minha vida, do ensino médio até o cursinho de vestibular, nesse colégio que, de fato, era extraordinário. E eu acho, por experiência própria, que ensino público de qualidade é a melhor coisa que um país pode fazer pela sua gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí